Já de volta e agora o nosso assunto é saúde, viu gente? Nós vamos falar sobre doação de medula óssea. No último dia 21, comemoramos o dia do doador de medula óssea. Uma importante data então para lembrar que a chance de se identificar um doador compatível na fase preliminar é de até 88%. E o Brasil possui o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo, né? Com mais de 4 milhões e 600 mil doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Pois é, e a probabilidade de encontrar uma medula óssea compatível é em média de 1 em 100 mil. Por isso, gente, é necessário um grande número de doadores cadastrados, né? Pois quanto mais doadores, maiores são as chances de se encontrar um que seja compatível. E é sobre este assunto que eu vou conversar agora aqui no programa com o doutor Guilherme Muzi, que é hematologista. Doutor, bom dia! Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Manhã da Piedade. Bom dia! Doutor, então, para a gente começar, antes da gente falar dessa questão da doação de medula, eu queria que o senhor explicasse um pouco para quem está em casa o que é a medula óssea, porque muita gente tem dúvida ainda sobre isso, né? A medula óssea é o tecido que faz o nosso sangue. E é como se fosse um sangue mais viscoso e ele fica na bacia. Então, é a fábrica do sangue. Há confusão ainda com outro tipo de medula? As pessoas ainda confundem bastante? Confundem. Medula espinhal. Medula espinhal. Exatamente. E há uma diferença muito grande. Exatamente. Então, o objetivo é coletar a medula óssea, que ela fica na bacia. Qual que é a função dessa medula óssea, para a gente entender um pouco? O que ela faz no nosso corpo? A medula óssea, ela fabrica as nossas células do sangue. Hemácias, leucócitos, que são células de defesa, e as plaquetas, que elas são responsáveis por interromper o sangramento após um corte. Agora, quais são as principais doenças, as mais comuns, que comprometem, então, a produção normal das nossas células sanguíneas? Leucemias, em geral, anemias graves e deficiências da imunidade também graves. Então, são as três principais doenças. E essas doenças, elas atingem pessoas de qualquer idade, doutor? Porque às vezes a gente pensa mais em pessoas idosas, mais velhas, não é, né? Não, exatamente. Então, pode acometer tanto crianças, como adolescentes, adultos e idosos. E o transplante, ele serve para tratar mais de 80 doenças. Eu já havia falado dessas três principais, mas, no geral, são mais de 80 doenças. E por que é difícil encontrar um doador compatível? A gente viu que tem muitas pessoas que se candidatam, né? Mas a compatibilidade é que é o problema, né? Exatamente. Aqui no Brasil, a população é miscigenada. Então, daí a importância de novos cadastros para aumentar ainda mais a chance de encontrar um doador. Tem muita gente já cadastrada, mas é ideal que mais pessoas façam esse cadastro, então. Exatamente. Quanto mais doadores, maior a chance de encontrar. E quem que pode fazer esse cadastro? Tem algum pré-requisito? A pessoa tem que fazer, passar por algum procedimento, algum tipo de exame? São pessoas entre 18 e 55 anos de idade e ter uma saúde boa. Não pode ter infecção, não pode ter câncer, não pode ter baixa da imunidade. Então, essa pessoa tem que procurar o doador, essa pessoa tem que procurar um hemocentro mais próximo e ela vai ceder 5 ml, aproximadamente 5 ml de sangue, como se fosse um hemograma. E esse sangue vai ser analisado, cruzado com o Banco Nacional e o Banco Internacional. Tá, então, para se candidatar, a pessoa vai tirar uma pequena quantidade de sangue. Exatamente. É rapidinho? Rápido. Como se fosse uma doação, um exame mesmo? Exatamente, exatamente. Agora, qual que é o primeiro passo? A pessoa pode se inscrever por um site, ela tem que procurar uma unidade da Emominas? Então, aqui em Minas Gerais, procurar a unidade da Emominas, tem um site da Emominas que vai orientar como que é feita essa doação e vai marcar. Fazer um agendamento. Exatamente. E aí, essa amostra vai ficar nesse banco. Exatamente. É um banco nacional ou estadual? É um banco nacional no Inca, do Rio, e esse banco vai ser cruzado com um banco internacional. Então, possíveis doadores de fora do Brasil também podem ser acionados. E aí, se notar alguma compatibilidade com alguém que esteja precisando, esse candidato, ele é contatado? Exatamente. Ele é feito um contato e aí ele vai decidir se quer doar ou não. Exatamente. Ele é convocado, tem uma entrevista e ele vai decidir se vai doar ou não. A maioria decide por doar. A maioria decide por doar, né? Exatamente. É a conscientização. Agora, as pessoas têm muitas dúvidas, doutor, em relação à coleta da medula, né? Esse processo. Nós temos até uma imagem que eu vou pedir para colocar na tela e queria que o senhor explicasse como que é feita essa coleta. A maioria das vezes, a gente estimula o organismo do doador a tirar a medula lá da bacia e circular no sangue. Quer dizer, eu dou um medicamento para esse doador, como a medula vai circular, com uma máquina e eu consigo tirar essas células-tronco ou medula óssea e coloca num recipiente, uma bolsa, como se fosse uma bolsa de sangue. Então, a maioria das vezes é assim. A minoria das vezes, a gente tem que levar o doador para o bloco, que vai ser sedado, e aí a gente retira a medula óssea diretamente da bacia. Que é esse primeiro caso na imagem? Exatamente. Esse caso aí está retirando direto da bacia. Direto da bacia. Agora, quem que escolhe qual a forma de fazer essa captação? É o médico? É o doador? É um conjunto de informações que são necessárias? Conjunto de informações, mas nós, médicos, que decidimos. Algumas doenças se beneficiam da coleta periférica, que a gente fala, através do sangue e essa máquina de aférase, e outras doenças se beneficiam através da coleta diretamente da medula, da bacia. Da bacia. Agora, esse processo, ele pode demorar quanto tempo, em média? A coleta, através da férase, aquela máquina que eu falei que coleta a célula tronco do sangue, em torno de quatro horas, na imominas. Agora, diretamente da bacia, pode demorar em torno de uma hora, uma hora e meia. O tempo é menor, por causa da bacia, né? Exatamente. Bom, nós temos uma imagem aqui, queria que o senhor explicasse para a gente, doutor. Já é de um paciente transplantado, é isso ou não? Na verdade, essa imagem é para mostrar onde que fica a medula óssea. Ah, ok. Então, a medula óssea, ela produz a célula mãe ou célula tronco, que vai virar as células do nosso sangue. Hemácias, plaquetas, neutrófilos, linfócitos. Então, é só para exemplificar onde que fica a medula óssea. Aí, a foto de um fêmur, a gente também tem medula óssea nas extremidades dos ossos longos. Agora, principalmente, a representação da medula óssea é pela bacia. Pela bacia. É uma forma mais prática para explicar para a população. Mas ela está, então, nas extremidades de todos os ossos longos, né? Exatamente. Também na coluna, desde a coluna cervical à coluna lombar e sacral e arcos costais. Agora, essa... Crânio também. Crânio também. Crânio também. Essa doação, ela traz algum risco para a saúde do doador, para quem vai doar? Não traz risco. Não dói. E... A pessoa não vai sentir dor nenhuma, então? Nenhuma dor. Porque muita gente tem medo disso, né? Exatamente. Às vezes, não se candidata lá por medo da dor. Exatamente. Mas não tem dor nenhuma. Bom, e aí, doutor, o que nós temos nessa imagem? Essa imagem é a representação de uma medula óssea doente, no caso de uma leucemia. E a leucemia, ela é uma doença do tutano, da medula, então, não vai conseguir produzir as células do sangue. Como a célula dentro da medula óssea está doente, ela não consegue produzir nem hemácias, nem englobos brancos, que são as células responsáveis pela defesa do corpo. Agora, depois de um transplante, nesse caso aí, em quanto tempo a pessoa, ela já vai estar bem, essa medula já vai estar curada? É... Isso é relativo, falar. Voltando só nessa imagem, a anemia plástica é interessante, porque não é uma doença cancerosa. É diferente. É diferente. Então, é como se a medula óssea do paciente foi destruída. Bom, a questão do ador, ele fica internado por volta de um dia, a maioria das vezes um dia, e se for retirado a medula da bacia, em sete dias a medula óssea já está reconstituída. Agora, no caso da férise, periférico, ele não tem perda de medula momentaneamente. E no caso da pessoa que vai receber, então depende muito do quadro de saúde dela? Depende do tipo de transplante que foi realizado, depende da intensidade da quimioterapia, quando que essa medula óssea vai voltar. E cada doença tem a sua chance de cura. Bom, e nesse caso aqui, doutor? Aí a gente tem a medula óssea, né? Exatamente. A gente trocou a medula óssea doente para uma medula óssea saudável, e aí o paciente volta a produzir as células normais do organismo. Agora, para o paciente, ele fica um dia, para quem vai doar, né? Doar. Quem faz a doação? Não, fica um dia no hospital e depois ele pode ter vida normal, ele tem que ficar um tempo em casa, tem que se limitar de alguma atividade ou não? O doador que foi optado pela coleta na medula óssea diretamente da bacia, a gente pede um afastamento temporário para recuperação, mas não tem nenhum tipo de prejuízo para o doador. O doador que foi optado a coleta por sangue periférico, imediatamente, no dia seguinte, ele já pode voltar para as suas atividades. Todas as atividades normalmente. Nós falamos ali na abertura dos dados nacionais, né? E aqui em Minas Gerais, qual que é a situação do banco de dados? O senhor tem essa informação? A Imominas é um dos centros do Brasil que tem o maior número de doadores, então a população tem se conscientizado da importância, então o número é bem satisfatório aqui em Minas Gerais. Então, para quem está nos acompanhando e às vezes tinha alguma dúvida relativa à doação e essa dúvida foi esclarecida, a pessoa quer se candidatar, o ideal é que procure o quanto antes uma unidade da Imominas, da Fundação Imominas. Exatamente. E faça o cadastro e aí passa por todos os exames. É, aí vai entrar no banco de dados, esses bancos de dados vão ser cruzados e vai ser verificado se existe um paciente igual a esse doador. Agora, uma dúvida, doutor, quando é parente, próximo, tem mais chance de ser compatível ou não? Isso não existe? Com os irmãos, a chance de um irmão ser compatível com o paciente é de 25% a 30%. Então, quando a gente não tem um irmão 100% compatível, a gente lança mão do doador, do banco de medula, tanto nacional como internacional. E em casos excepcionais, a gente pode lançar mão de um irmão 50% compatível. Não é 100%, mas é 50%. É um transplante um pouco mais trabalhoso, mas a eficácia é a mesma. Mas irmãos, pais, tios, aí não. Aí o pai, mãe ou filho e filha entra nesse 50%. 50% também. Exatamente, exatamente. Mas aí é um caso especial, né? Por exemplo, se tem um irmão doente, a pessoa já vai lá e faz exames para ver se ela pode ser doadora para aquela pessoa em específico. Exatamente. Por exemplo, não tem um irmão 100%. Vou para o banco de medula, a chance de encontrar de 88%, mas está demorando aparecer esse doador. E a doença, a gente não pode esperar mais, então a gente lança mão do irmão ou pai ou filho 50% compatível. Ok. Doutor, agradeço muito a sua vinda aqui. Foi bastante esclarecedora, né? Porque as pessoas têm muitas dúvidas, têm muitos mitos também em relação à doação de medula, então é sempre bom esclarecer, né? Muito obrigada e um ótimo dia. Obrigado. E você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos fazer uma pequena pausa no Manhã da Piedade. Daqui a pouquinho nós voltamos e vamos falar sobre a saúde dos nossos ossos. É já, já. Tchau. 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 Tchau.